Olá a todos, neste vídeo vou ensinar a fazer baba de camelo, uma sobremesa portuguesa muito conhecida e simples de fazer. Espero que gostem, não se esqueçam no final de deixar um like, partilhar e sigam-me para mais vídeos e mais receitas. Para fazer 6 taças de sobremesa é necessário uma lata de leite condensado cozido, 4 ovos com as gemas separadas das claras e amendoim torrado e picado para decorar. Bater bem o leite condensado com as gemas até formar um creme bem liso. Bater as claras em castelo. Envolver delicadamente as claras em castelo no leite condensado até ficar uniforme. Para obter uma baba de camelo mais consistente pode-se adicionar gelatina. Para isso basta hidratar 15 gramas de gelatina em pó neutra em 50 ml de água fria durante cerca de 5 minutos. Depois leva-se ao microondas 3 segundos e envolve-se no leite condensado antes de envolver as claras em castelo. Dividir a bala de camelo por taças de sobremesa. E levar ao frio durante 2 horas. Decorar com o mendoim torrado e picado na hora de servir. E assim chegamos quase ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like, partilhar e sigam-me para mais vídeos e mais receitas.